Fala aí galera, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Um bom dia especial para vocês em Curitiba, na região metropolitana. Você que está no litoral do estado, está nos acompanhando através também da Rede Mundial de Computadores, pelas redes sociais. Nosso muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, todos os sábados com o nosso Conversa de Boteco. Hoje, sabadão, dia 21 de abril, feriado nacional. E que pena que para muita gente caiu num sábado que poderia ter emendado, uma quinta, sexta-feira. Mas estamos aqui trabalhando e o Boteco é cheio, olha só, as imagens abertas. E o técnico Sandro Forner é o nosso convidado na manhã de hoje. Está tudo bem, Sandrão? Bom dia, obrigado pela presença, viu cara? Bom dia, prazer estar aqui com você. Sandro, que acabou sendo demitido do Curitiba, depois da perda do título estadual. Aí tivemos a competição, a partida contra o Sampaio Correia, primeira rodada ali, já foi uma pressão em cima do treinador. Não deu outra derrota, o Sandro acabou deixando o time do Curitiba, vai explicar pra gente o que aconteceu e quais são os planos daqui pra frente. Deixa eu trazer o bom dia do nosso amigo Pindu, que está tudo bem, que está bonito, de camisa, tudo jóia, bom dia. Tudo tranquilo, bom dia a todos. Vai na missa. Vai na missa, né? Daqui a pouco na Igreja dos Passarinhos, ali no Bigurrilho. Grande missa que a gente vai acompanhar, como disse o João aqui. Mas o destaque é o seguinte, o Paraná Clube reestreia jogando em Curitiba amanhã contra o Corinthians. Jogo às 11 da manhã, ingressos quase todos vendidos. Que Paraná nós vamos ver no Campeonato Brasileiro? Será aquele da estreia contra o São Paulo ou o novo Paraná? A gente vai debater isso daqui a pouco no Converso de Boteiro. Legal, Marco Pires estragando já também a sua avaliação. Felipe Jung, nosso Felipinho, não parece o Mirandinha, aquele que fez gol de calcanhar no Couto Pereira, hein, Sandro? Bom dia, Felipe. Uma conversão bonita, né? Mais arrumado, bom dia você de casa, bom dia Sandro. E vamos falar também do Atlético, que num jogo emocionante, consegue empatar após estar perdendo de 2 a 0 com o São Paulo e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, enfrenta o Cruzeiro. Legal. João Azevedo daqui a pouquinho vai correr por ciclo militar, tem futebol daqui a pouco por lá, pelada, João. Bom dia. É, pelada hoje, vamos lá, um abraço para os amigos, daqui a pouco eu estou chegando. Bom dia, Sandro. Vamos tirar aqui do Sandro o que aconteceu com esse Curitiba nesses primeiros quatro meses de 2018. Legal, servia porque foi campeão, depois não servia mais, vai entender a cabeça do dirigente também. Fernando Nóbrega, torcedor, coxa branca, sócio torcedor e aí vem colaborar com a gente também, boas perguntas ao técnico Sandro. Bom dia, Fernando. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por me colocarem aqui do lado do mano, combate para o barreirinho. Legal. Vim aqui, um abraço para toda a barreirinha aí, vim aqui para discordar, então vamos lá. Legal, já colocando a pimenta também. Ô Sandro, o que aconteceu, cara? Você uma hora servia, outra não servia mais, a bomba é para o dirigente mesmo, cara? O que aconteceu aí não treinando mais o time do coxa, Sandro? É, eu acho que faz parte do futebol, né? O treinador, ele sempre tem essa condição de quando acontece alguma coisa que teoricamente não dá certo, o treinador sai. A gente tinha um projeto com o presidente de testar jogadores, né? De colocar jogadores jovens, isso foi falado desde o início, nós fizemos isso, né? Muitas vezes pensando mais no clube até do que propriamente em mim como treinador, né? Porque era um projeto que nós tínhamos para que chegasse agora na Série B e o clube tivesse essa certeza dos jogadores que eles poderiam contar e dos outros que eles precisariam contratar, né? Mas infelizmente, depois da perda do estadual e também do início da Série B, né? Tomou-se uma decisão, né? Que a gente respeita. Mas antes disso, realmente aconteceu muitas coisas para que chegasse e acontecesse isso. Bom, eu sou contra a demissão de treinador, já falei isso, que para mim o time era limitado, o time ainda é limitado e deram uma estrutura em relação a jogadores por Sandro inferior do que eu imagino que ele esperava, né? Então, assim, agora vão contratar. Por que não contratou antes, João? Acho que não contratou antes porque também não tinha dinheiro e agora com o começo do Campeonato Brasileiro os clubes começam a receber o dinheiro da televisão, então por isso que não se contrata lá atrás e se deixa para contratar agora no começo do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria perguntar para o Sandro o seguinte, Sandro, você estava nas categorias de base, você tinha, vamos dizer assim, um contrato para ficar no clube, um contrato longo, assume essa bucha de ir para o profissional e hoje você está fora do clube. Como é que é essa relação dentro do clube? É, o começo quando eu fui chamado pelo presidente, pelo G5, como eu falei aqui anteriormente, nós tínhamos um planejamento de utilizar os jogadores da base, o clube realmente não tinha dinheiro para contratações, a gente até tentou algumas coisas, mas a gente encontrou realmente bastante dificuldades para poder trazer jogadores, não só por questões financeiras, muitas vezes o jogador não queria vir jogar na Série B também, e a ideia a princípio era passar essas duas primeiras fases da Copa do Brasil, que entrariam dinheiro para o clube, e realmente testar os jogadores, colocar jogadores jovens, testar os jogadores, não tinha um combinado que eu continuaria no clube. Então, isso que eu queria saber, se nesse contrato, nessa conversa, não ficou nada acertado, falou assim, olha, se eu não for bem, se não acontecer, eu volto para a base, ou se eu não for bem, eu caio fora como você caiu? Isso que eu não consigo entender assim. Não, nós não combinamos nada em eu continuar no clube, né? A ideia era ter esse trabalho, a ideia era que fosse até o final, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram como nós. Gostaria, algumas situações, eu posso citar como exemplo, os jogos que nós jogamos com times totalmente reservas, os jogadores chegando, nós tivemos vários problemas, perdemos jogadores, saiu o Elis, saiu o Alisson Maia, tivemos que contratar, o clube contratou jogadores rapidamente, né, quando nós jogamos, por exemplo, contra o Maringá e depois, principalmente contra o Maringá, jogamos com um time totalmente alternativo, jogadores chegando, com pouquíssimo tempo de treino, fora de forma, alguns jogadores, realmente a gente arriscou bastante. Depois, contra o Foz também, a gente tinha uma chance ainda contra o Goiás e era uma ideia de poupar os jogadores para que a gente tivesse uma parte física importante, para ter possibilidade de, de repente, passar essa terceira fase, talvez se tivéssemos jogado com poucos jogadores ali diferentes e tivéssemos, talvez, provavelmente não teríamos perdido aqueles jogos, né? Muito depois daqueles jogos, começou realmente uma pressão muito grande, né? Lógico que o Curitiba perdeu jogos como perdeu para o Maringá e para o Foz, da maneira que foi, realmente não foi bom, mas tinha um propósito por trás daquilo, né? E aí a gente tentou fazer realmente aquilo que nós havíamos combinado. Sandro, acompanhando os bastidores aí do Coxa, pode-se dizer que tem torcedor do Coxa torcendo contra o time pela tamanha briga política que se vive internamente o clube? É, eu seria aliviando se eu falasse sem conhecer as pessoas, né? Não vou falar isso, mas a gente sabe que nos clubes a parte política é uma situação importante. Eu não sei se torcer contra talvez seja a palavra, mas... Foi uma disputa de presidência muito apertada e foi bem dividida. É, teve uma vitória bem apertada e o que o presidente propôs, o que o G5 propôs é uma coisa inusitada. Talvez você faça isso num clube menor, mas o Curitiba é um clube grande, tem uma exigência muito grande, né? E aí você também tem um risco grande quando você aposta do jeito que foi. Mas o presidente ganhou a eleição falando sobre isso, né? Tem as ideias dele, né? Porém, como eu falei, tem um risco grande e algumas coisas talvez não aconteceram como eles gostariam. E daí realmente se tem uma pressão exterior, principalmente de redes sociais e toda essa situação que fica insustentável e fica também uma situação de não análise do todo, né? De uma análise só do que se vê. E realmente, assim, eu quero colocar aqui que eu também entendo o torcedor. Porque você analisando só, você perdendo pra Foz, perdendo pra Maringá ou perdendo um jogo não jogando bem. Terminando com o principal rival jogando bem, porque o Atlético tava jogando bem e com o time, teoricamente, reserva, né? É, então, a gente pode conversar muito sobre isso também. É uma situação totalmente diferente do Atlético e do Curitiba, né? Eu não vou responder isso agora, senão fica muito longa a resposta. Mas tudo que aconteceu não é analisado, é analisado só aquilo lá. Mas eu também, só assistindo como torcedor, também não teria a feliz. E falei em muitas das entrevistas que eu dei de pós-jogo até, sobre isso também, né? A gente não... Só que tinha um planejamento atrás disso, né? Tinha um... A gente sabia dos riscos que correríamos, né? Só que tem um detalhe, Sandro. O Sandro, pra quem não conhece, como treinador, que já trabalhou no Jota Maluceri, categorias de base, foi auxiliar do Lula Ivaristo no Atlético também, trabalhou no Atlético, no Curitiba, categorias de base também. E tem o seu primeiro trabalho como profissional aqui no Curitiba. Fica marcado que no profissional o resultado não vem, é rompimento de contrato mesmo. Tá muito claro isso pra você. Você que já tem vasta carreira ali como treinador de categoria de base, onde não tem uma pressão, evidentemente, por resultados, vamos colocar assim. Você acha que o profissional, isso aí não deu certo, tem que trocar mesmo? Você acha que a política do futebol profissional é essa mesmo, Sandro? E a gente até acha estranho, vindo de um presidente novo do Curitiba, né? Que se elegeu ali com uma proposta diferente e adota aí atitudes antigas do futebol. É, na verdade, falando sobre mim, desde que eu assumi o clube, eu falei pra alguns amigos, né? Que eu tava bem tranquilo, sabia dos riscos que nós teríamos fazendo isso. E pra mim, como treinador, eu vou continuar, vou levar isso aí como aprendizado, né? Já trabalhei no Jota também no profissional, com boas campanhas. Eu acho que a diferença desse trabalho pros outros e também na categoria de base é que você tem mais tempo pra treinar, né? Tem mais tempo pra treinar. Você pode dar um padrão, né? Posso te dar um exemplo, no Jota Malucelius, os times do interior, eles treinam uns dois meses antes de começar a competição. Então você pode até ter, às vezes, muitas vezes jogadores inferiores, mas você tem um período pra dar um padrão. Coisa que nós, nós tivemos duas semanas de pré-temporada, jogamos acho que 14 jogos seguidos, nós chegamos a ficar em fevereiro 23 dias, de 28 fora de politica. E a exigência por resultado é muito maior no Coxa do que no Foz do Iguaçu. É, por isso que eu falei, os riscos de você fazer isso num time grande e num time pequeno são muito grandes. Mas era uma proposta do presidente. O presidente, quando assinou com você, ele estipulou um prazo ou não? Tinha no contrato? Vamos assinar por um ano aqui, por exemplo. É, eu não quero aqui também... Detalhar isso aí também. Não, eu também não quero aqui, veja bem, não quero aqui culpar o presidente. Acho que... Criar intriga. É, eu acho também que é desnecessário. Acho que o presidente, o pouco que eu convivi ali nesses meses, é uma pessoa honesta, está tentando fazer coisas boas pro clube. Entendo também agora ele ter me demitido, porque, como eu falei, tem uma pressão também exterior que também deve ser muito grande em cima dele, como eu falei. Então, eu entendo toda essa parte. O que eu estou fazendo aqui, falando só do que eu vivenciei lá, do que nós tínhamos combinado, inclusive falado por ele mesmo, em entrevistas. E que o time do Curitiba agora, realmente vai ser um time, daqui a algumas rodadas, totalmente diferente daquele que começou, que também, provavelmente, era uma proposta. O torcedor, ele vive o momento, seja a fossa ou seja a vitória, o pódio. Então, ele vai enaltecer, vai exaltar aquele momento. E, naquele momento, o Curitiba acabou perdendo para o Atlético, acabou perdendo. Agora, você tem esperança dessa cultura de demitir técnico a cabe? Ou você acha que o técnico... A cultura do futebol brasileiro. O time não vai bem, demite o técnico. Assim como, o goleiro também não pode falhar. Todo mundo pode errar. O atacante pode não fazer gol, mas o zagueiro, o goleiro, tomou-lhe um frango, eu vejo pelo Muralha. Muralha jogou, chegou à seleção brasileira, jogava bem, falhou em três lances lá, condenaram o cara, o cara foi parar na segunda divisão do campeonato japonês. Daí, o cara está jogando já há dois meses, e vira notícia quando ele falha. Eu vi esses dias, né? Muralha falha, toma frango. Pô, daí os caras ficam procurando isso. Você tem esperança dessa cultura ser eliminada, ou você acha que não tem mais jeito, sempre a culpa vai ser do técnico? Eu acho que aqui no Brasil é muito difícil, porque a parte exterior é muito forte aqui no Brasil. A parte de fora, ela influencia muito a parte interna dos clubes. Então, eu acredito que isso que aconteceu comigo, que talvez um ou outro treinador às vezes tem um pouco mais de nome, e ele, por algum motivo, ele consiga continuar um pouco mais. E também, falando... É, mas com esse time aí... Vamos falar o português, correto? O Eduardo Batista tem vida... Tem data de validade também com esse time. Eu queria chegar reforços aí... Eu queria fazer a pergunta... Ô, Fernando, você que está na arquibancada lá, conhece... Vamos falar o português, certo? O Sandro pegou, por exemplo, no elenco dele, o Kleber Gladiador, que não passou no exame médico do Fluminense. Certo. O Sandro tem no elenco dele... Não querendo jogar sem bem. Ou tinha no elenco o Alexandro, que veio com um caminhão de dinheiro, que ganhava um altíssimo salário, mérito dele, mas que isso balança para o camarada, por exemplo. Pô, mas eu jogo mais que ele e não chego nem aos 10% do que ganha o Alexandro, que foi contratado para ser um homem gol. E aí, eles colocam uma pressão no Sandro para colocar a molecada no segundo turno do Campeonato Paranaense, sendo que ele poderia jogar com uma força máxima e já liquidar a partida ou liquidar o Campeonato em 2018. Eu acho que isso é a chave, Brunão. Só um parêntese. Para mim, o melhor momento ali, evidentemente, por mais óbvio que seja, conquistar o primeiro turno contra o Rio Branco. Na rodada seguinte, tem que ir para decidir o Campeonato. Já vai e arrebenta no Campeonato. Eu acho que o Curitiba errou aí. A perda em relação ao Sandro, ao time, foi testar esses garotos, tendo o eleito fragilizado e testando. A testa já ganhou no primeiro e aí não deu chance, não deu força para chegar numa decisão de Campeonato Paranaense e acabou perdendo. E, consequentemente, acredito isso, Sandro, que refletiu na primeira rodada da Série B e foi aí que acarretou na sua derrota. É a minha opinião. Então, quer dizer, eu não sei o que vocês acham de tudo isso. Uma curiosidade. Já, porventura, algum torcedor descobriu o teu WhatsApp e começou a mandar mensagem lá xingando ou qualquer coisa. Que esses dias vazou um áudio aí de um dirigente de um clube que ele daí respondeu a altura, o xingamento e isso daí viralizou nas redes. Ampliando a pergunta, como é que você acompanha o futebol agora na mídia? Você fica preocupado com o que vão escrever de você, do teu jogo, que alguém vai falar na rádio? Como é que você enxerga a mídia? Deixa eu tentar ir por partes aqui. Primeiro o que ele falou aqui. A questão da... Eu acho que talvez pudesse ter feito diferente. A gente não conseguiu deixar um padrão para o time. Porque com muitas mudanças, com pouco tempo de treino, é muito difícil de você conseguir dar um padrão para o time. Então, isso também é uma coisa que influenciou bastante. A questão que você falou, quando você fala dos jovens jogadores, não é a questão nem dos jovens nem dos jogadores mais velhos, mas é de ter realmente o time que poderia jogar. Introusado. Ali, quando a gente poupou os jogadores, ou tentou, naquele momento que a gente achava que tinha de melhor, foi para, como eu falei, para tentar ter uma chance, porque valia dinheiro, na Copa do Brasil, e nós já estávamos na final. E aí, como eu falei, os jogos que eu acho que a pressão foi maior foi porque os jogos do Maringá e do Fozalic, começou tudo, mas eram times totalmente... Então, foi uma sequência de coisas que aconteceram. Então, isso talvez pudesse ter sido diferente. A outra que você falou... Sobre se torcedor te influencia, e te manda alguma coisa? Cara, eu já faz um tempo, já que eu acompanho bem pouco notícias, não só de futebol. Notícias em geral, já faz bastante tempo que eu não tenho esse hábito. Eu tenho Facebook, tenho Instagram, mas não... Eu tenho mais segurança para ninguém fazer um negócio falso, fui orientado a isso. Mas não que eu utilize, porque não é uma coisa que me... Sim, não é uma coisa que eu gosto. Então, eu não tenho, assim... Se você entrar no meu Facebook, tem coisa de... Porque eu... É, coisa nenhuma... Eu não uso. É para encontrar um amigo, não acompanho muito. A questão dos torcedores, como eu falei já algumas vezes, eu respeito muito... O torcedor gritando na arquibancada, no fundo, a gente pode observar aí o torcedor... É, eu respeito muito os torcedores. Agora, eu não posso me influenciar ou me abalar... Por gritos ou por situações, assim, só de emoção, sem ter uma análise mais profunda. Se eu for levar por esse lado, né? Ou se eu for xingar cada um que achou um telefone e mandou ali, eu acho que não... Não é o caminho. É, não é o caminho, cara. Eu acho que... Eu tento, pelo menos eu tentei, e tento entender o que o torcedor está pensando. Me colocar também no lugar do torcedor, porque é muito fácil eu xingar ou ficar... Até porque ele é sócio, ele paga, ele quer ver o time dele bem no campeonato, né? Então, eu acho que... Eu, pelo menos, tento levar dessa forma. Acho que... Talvez respondi um ou outro torcedor, mas educadamente, nunca tive nenhum tipo de agressão com nenhum. E acho que não é legal. Tá bom, esse é o Sandro Forner. Treinou o Curitiba, campeão do primeiro turno. E hoje está em busca aí de uma oportunidade no mercado de trabalho. E vai explicar, porque já tem proposta chegando também. Voltamos já já com muito mais. Muito bem, viu, gente? Estamos de volta. Na manhã desse sabadão, aqui no Conversa de Boteca, eu preciso falar, porque no intervalo vocês estão me acusando de um livro que eu levei pra casa e eu não levei o livro. Mas já quero agradecer, viu, João? Aqui, ó. O Livro de Ouro das Copas. Primeira Edição Limitada, Lício Veloso Ribas, As Curiosidades e os Momentos Históricos do Maior Espetáculo do Esporte Mundial. Faro Editorial sensacional. Tem até uma dedicatória. Tá aqui, ó. Aos amigos do Conversa de Boteca, tá aí, ó, com o nosso Amarildo e com o Rafa. E tem uma observação aqui, ó. João é o portador. Acho que você pediu pra que ele escrevesse isso, né, João? É uma segurança que o livro não vai pra casa. Tá legal. Só pra sair embora, né, João? Tem que deixar aí, deixa aí. O outro eu levei e eu ainda estou lendo, tá? Com os mínimos detalhes. Dois anos pra ler um livro. Queria mandar um grande abraço ao Pardal, treinador de goleiros, tá sempre nos acompanhando. Trabalho com o Pardal? Trabalho com o Pardal. Pardalzinho. Gente, bota aqui a nossa lembrança do nosso Pardal. E o Rafael Graciosa. Estive na quinta-feira com o Rafael e falou, não perco um final de semana com vocês. Deixa eu aproveitar aqui. Sandro, você disse que não tem acompanhado muito o futebol. Você tem visto o Atlético jogar? Não, eu tenho assistido os jogos, né? O que você acha desse modelo do Atlético? É, o Fernando já faz esse tipo de jogo já há algum tempo, né? Eu acho que no Atlético até ele está fazendo um pouco menos, até está respeitando um pouco a maneira que o Atlético já vinha jogando também, né? Principalmente defensivamente, eu acho que do que ele fez nos times anteriores dele, principalmente no Aldax, ele rodava mais os jogadores, né? Para poder trabalhar com a bola. Acho que no Atlético está fazendo um pouco menos, né? É um modelo que arrisca bastante, né? O modelo do Diniz. Mata o torcedor do coração lá atrás, né? É, eu acho que... Porque quando você vê um goleiro ali tocando para o lado, né? Outro vem e toca para o lado, você fica com medo. É, na verdade o que o Diniz faz ali aparenta ser assim arriscado, porque aonde é feito, né? Mas ele sabe bem o que ele está treinando, né? Sempre tem ali um losango ali para fazer as circulações de bola. O Atlético tem feito isso, fez também no Sub-23 ali com o Thiago também. Sempre tinha os jogadores perto para fazer esse tipo de situação. Isso demanda um pouco de treino. Acho que o Diniz teve aí um período porque jogaram com dois times diferentes, então... Teve tempo para treinar, né? Que é o que todo treinador pede, né? É, teve um pouco de tempo para treinar. Talvez ficou um pouco sem ritmo de jogo, porém teve um pouco de tempo para inserir isso. E lógico que quando a equipe vai ganhando e vai tendo bons resultados, isso também vai aumentando a confiança para os jogadores fazerem aquilo que ele deseja. Nós vamos falar do jogo contra o São Paulo aí ou não? Vamos falar. Manda por a imagem aí, Bruno. O jogo diante do São Paulo, o Atlético passou, venceu aqui... E exemplifica muito bem o que disse aqui o Sandro, a triangulação do segundo gol do Atlético ali. A gente vai ver na sequência quando as imagens estiverem aí. O Pablo, ele chega na linha de fundo ali, toca no Guilherme, recebe de primeira e joga para o Rosseto, que aparece para completar o gol. A gente está vendo os melhores momentos, João? Eu tenho no estado do Atlético. No primeiro tempo, o Atlético estava meio perdido porque o São Paulo conseguiu pressionar essa marcação, não deixar eles... Eles chamam da marcação alta lá, né? Isso, que daí você vai sair com a bola. O Thiago Heleno, ele pode ser até um bom zagueiro, mas não tem toda aquela habilidade para sair jogando. E foi isso que o São Paulo começou a pressionar. E aí já no início do gol, toque de calcanhar do Nenê, Valdívia pegou, pô! Golaço. A gente está vendo aí o gol do Valdívia. Um golaço do Valdívia aí, que o Thiago Heleno ainda, eu acho ele meio pesado, quando exige assim uma velocidade, uma reação maior, ele não... Agora, você tocou uma palavra, reação, o que está mais me surpreendendo no Atlético é essas reações que ele tem no jogo. Por exemplo, o jogo de domingo passado contra a Chape, quando eles tomam um a zero, uma reação muito rápida e eficiente, evidentemente, 5x1. Menos de 5 minutos eles empatam o jogo. E contra o São Paulo, pô, eles abriram 2x0, quebraram a vantagem do Atlético. Estão jogando em casa, eles são o... Não, é o São Paulo, é um time de 40 milhões, né? Está aí um grande time do futebol brasileiro. Tem a faca e o queijo da mão para destruir o Atlético. Daí, evidentemente, vai ter a polêmica ou não. Gol de pênalti lá, né? Não, mas aonde teve polêmica? Não, tem gente que interpreta que não foi pênalti. Inclusive, acho que é este lance aí do pênalti. Quer mandar um abraço para o Samir? O Samir falou que não foi pênalti. É, exato. Aí mudou, aí o Atlético vai para o vestiário, Sandro, na igualdade. Mas mesmo assim, o São Paulo é o mandante, é o time mais rico, é o time do eixo. E o time do Diniz... Está jogando em casa? O time do Diniz foi lá e... Eu acho que o Atlético tem uma boa qualidade técnica, é um bom time do Atlético. Tem bons jogadores também. E fazer uma observação aí, na minha opinião, na minha humilde opinião, que eu não acho que o Thiago Heleno falhou no gol. Eu acho que foi mais mérito do Valdívia, porque foi um gol difícil que ele fez, né? Ele fez um giro... Girou, girou. Eu acho que foi mais mérito do Valdívia do que falha do Thiago Heleno, na minha opinião. Esse é o gol, olha lá, esse é o gol, só para a gente ilustrar essa triangulação. Triangulação do Pablo. Olha aí, o Pablo vai receber e vai chegar fechando lá o Rosseto, que é um grande jogador também, né, Sandro? Isso é um jogador de treino, hein, Sandro? Estou aqui na grande área. Esse ponto que eu queria perguntar para o Sandro, de deixar o time principal só treinando no começo do ano, facilita o time sintrosa mais do que ficar se preocupando no campeonato paranaense, digamos assim? Eu acho que tem vários aspectos aí, você tem que ver o que está por trás disso. Quando você faz isso, né, você, por exemplo, se nós jogássemos com o Curitiba, com o mesmo time que nós jogássemos e colocássemos sub-23 no Curitiba, beleza, todo mundo ia estar batendo pau hoje. Fala, pô, jogou com um monte de meninos, sub-23, tem um time que vai jogar a Série B, beleza. Mas não foi isso, você tinha que fazer tudo com o mesmo time. É, eu sou, mas acho que tem um time que está com uma pressão maior aí, é o Paraná, que pega amanhã o Corinthians em 11 da manhã, nessa volta para casa na Série A. Como você vê o Paraná hoje enfrentando essa Série A? Olha, eu sinceramente torço para os times do Paraná, eles continuem na Série A, torço realmente para o Curitiba voltar, para o Paraná também se manter, o Paraná também reformulou bastante o time, né, a gente sabe que não é fácil toda essa reformulação. E aquilo que eu falei anteriormente é que o time também precisa ganhar um ou outro jogo, fazer algumas coisas para que venha confiança, enfim, o Paraná possa realmente ter esse caminho na Série A. Eu acho que ainda está bem no começo ainda, independente desse jogo do Corinthians, ainda tem muita coisa pela frente. Sandro, eu preciso encerrar, só para finalizar com vocês, Sandro, a ideia daqui para frente, já tem propostas, rapidinho, Sandro, eu preciso de 30 segundos só. É, eu tenho conversado com algumas pessoas, a gente espera que não demore muito. Sandro, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. A gente vai aí pelo menos mais uma hora com o Sandro falando de futebol. Gente, obrigado, viu? Bom final de semana aí para todos vocês, os botequetos. Fernando Nóbrega, o nosso convidado especial com o Sandro Forner, que já já a gente vai estar criticando ele no beira do grávão. Sandro, olha o que é que é loquinho aqui. É assim mesmo, a imprensa faz o seu papel. Gente, bom final de semana, viu? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Seus poetas não se encontram mais